Sandra Silvestrini, é sabido que no próximo dia 11 haverá uma paralisação geral. E os servidores da primeira instância também vão aderir a essa paralisação? Sim, os servidores da primeira instância irão aderir a paralisação. É uma decisão da nossa Assembleia Geral do dia 22 do 10. É importantíssimo que os servidores de todas as categorias, e nós não podemos ficar fora desse movimento, parem no dia 11, parem suas atividades em resposta aos ataques que estão acontecendo aos direitos dos trabalhadores no Congresso Nacional. Ontem nós assistimos, por exemplo, a situação do Rio de Janeiro. E que a gente acaba que a PEC 55, ESPEC 241, ela vai provocar isso em todo o país, que é um congelamento salarial, um aumento da previdência, do desconto previdenciário. No Rio a proposta já é que eles passem a pagar 30%. Quer dizer, o servidor não tem aumento, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa agora, saindo de uma audiência onde seria votada a nossa database, não foi, em virtude das discussões políticas sobre o governador do Estado e a Assembleia Legislativa. E aí a gente está num quadro em que além de não ter a reposição salarial, eles querem retirar direitos. E é preciso que os trabalhadores todos parem agora. A convocação do Sergios Miga é que haja paralisação total dos servidores. A convocação do Sergios Miga é que haja paralisação total dos servidores. A convocação do Sergios Miga é que haja paralisação total dos servidores. A convocação do Sergios Miga é que haja paralisação total dos servidores.